Não, o que é isso, cara? O piloto falando com a bola. O ombro, amigo! O ombro, amigo! Olha como a Rafa é folgada. Eita! Ai, eu to com a minha canela no erro. Bati três vezes aqui na do Negão. Eita! Bateu três vezes? Ou foi a terceira? Bateu mais vezes. Bateu o recorde de canela aí, mano. Olha lá, e ela vai devia. Ela achou, encaixou. Ela ficou muito tempo deitada ali no ombro da moça. Ih, abraçou. Posso falar, essa menina de verde foi muito gente fina. O que normalmente a pessoa não conhece, cara. Ela vai empurrando, vai tirando. Tá de ombro, né? Olha lá, deixou abraçar e tudo. Só não vai babar, hein, Rafa. Ela foi gente boa. Ela me levou a reclamar, ficou olhando. Ei! Pede cafuné, cafuné. Pede cafuné. E a moça deixou, né? Ai, 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 ai. Que coisa, hein? Olha o Ian, quanto abraço. Você tá de brincadeira. Ai, 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 ai. Tá perto. Acordou. Olha esse, olha esse, ó. Olha lá, fica olhando. O cara tá com a namorada do lado, ó. Aí o bipolar encosta nele. Olha ele avisando, olha ele avisando. Aqui, do lado. Não faz mal. Ai, ai. Aí ele vai encostando, ó. Ele vai sair. Não, repara o que o bipolar vai fazer. Fica olhando, ele bota as mãos bonzinhas, ó. Tipo anjinha. Olha lá. Não faz isso. Aí o cara fala. E o cara finge que tá no celular pra dar uma desbaratina, né? Aí ele fala, ó, amigão. Desencosta aí, velho. Olha lá. E a namorada dele também tá cismada, né? Ela saiu, olha lá. Ela saiu. Vai. Curte aí, curte, curte. É. Dá um joinha aí, ó. Se inscreve, se inscreve aí. Se não é inscrito, se inscreve. Vai. Curte, curte.